O texto O Anticristo, o homem da iniquidade de Hernandes Dias Lopes, é uma análise sobre a figura do anticristo, que será o maior inimigo de Cristo e da Igreja nos últimos tempos. O autor aborda as características, as origens, as ações e o destino do anticristo, com base em diversas passagens bíblicas do Antigo e do Novo Testamento. Hernandes também alerta sobre os sinais da agenda global, que prepara o caminho para a manifestação do anticristo e que se opõe a todos os valores cristãos. Ele afirma que o anticristo será o homem sem lei, que não suporta princípios e valores. Ele diz que o mundo atual é regido por uma cosmovisão e por uma agenda que atacam os pilares da família, os fundamentos da sociedade e a verdade de Deus. Ele diz que vivemos numa sociedade pelo avesso, onde a virtude é escarnecida e as práticas mais vergonhosas são aplaudidas. Ele diz que nessa sociedade hedonista, os absolutos morais são banidos e a lei é manipulada para atender os interesses desse viés, que não suporta Deus nem sua lei. O escritor também afirma que o anticristo trará em sua esteira a apostasia, que é o abandono da fé cristã. Ele diz que aqueles que um dia professaram a fé cristã, vê-la-ão como radical demais e virarão suas costas para ela. Ele diz que eles deixarão as fileiras do cristianismo para abraçar uma fé inclusivista, que despreza a inerrância das escrituras e a exclusividade de Cristo. Ele diz que eles estarão mais interessados em agradar ao mundo do que a Cristo e subscreverão uma teologia progressista e liberal que justifica o pecado e não o pecador. Hernandes ainda afirma que o anticristo agirá na força de Satanás, que lhe dará o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Ele diz que o anticristo vem como opositor e substituto do verdadeiro Cristo, representando um simulacro da encarnação do Verbo Eterno de Deus. Ele diz que o anticristo se oporá à religião, alegará ser Deus, fará sinais e prodígios da mentira, enganará os que perecem e perseguirá furiosamente o povo de Deus. Ele diz que o anticristo receberá a adoração de todos os que habitam sobre a terra, exceto aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. A reflexão termina com uma esperança. O anticristo será derrotado por Jesus Cristo, que virá em glória para julgar os vivos e os mortos. Ele diz que Jesus Cristo lançará o anticristo no lago de fogo, onde será atormentado para sempre. Ele diz que Jesus Cristo estabelecerá o seu reino eterno de justiça e paz, onde reinará com os seus santos. Ele diz que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador, e que somente nele há salvação. O texto é um alerta e uma orientação que nos desafia a conhecer quem é o anticristo e a resistir à sua influência. O anticristo, o homem da iniquidade, texto de Hernandes Dias Lopes. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Segunda Timóteo 2, 3. A Bíblia, a palavra de Deus, reiteradamente fala sobre o anticristo, o homem da iniquidade. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento descrevem esse arqui-inimigo de Cristo e da Igreja. Em face de uma agenda global que vai ganhando espaço no Brasil e no mundo, erguendo a bandeira do ateísmo, do relativismo moral, do marxismo cultural e da desconstrução dos valores cristãos, trago aqui algumas reflexões. Em primeiro lugar, o anticristo será o homem sem lei. A palavra grega para a iniquidade, no texto em tela, é anomos sem lei. O mundo é regido por essa cosmovisão e por essa agenda que não suporta princípios e valores. Os pilares da família são atacados. Os fundamentos da sociedade são destruídos. Não se trata mais de concessão ao erro, nem mesmo de inversão de valores. Vemos, hoje, o controle do erro. Não se suporta mais a verdade. Não se tolera a luz. Vivemos numa sociedade pelo avesso, onde a virtude é escarnecida e as práticas mais vergonhosas são aplaudidas. Nessa sociedade hedonista, os absolutos morais são banidos. A lei é torcida, golpeada e manipulada para atender às demandas desse viés que não suporta Deus nem sua lei. O antinomismo governa. A iniquidade campeia. A degradação moral impera. Em segundo lugar, o anticristo trará em sua esteira a apostasia. Aqueles que um dia professaram a fé cristã, velaão como radical demais e virarão suas costas para ela. Sacudirão de sobre si o jugo de Cristo. Deixarão as fileiras do cristianismo para abraçar uma fé inclusivista. Estarão mais interessados em agradar ao mundo do que a Cristo. Desejarão mais os aplausos do mundo do que a aprovação de Deus. Subscreverão uma teologia progressista e liberal. que despreza a inerrância das escrituras. Abraçarão uma graça barata, cunhada de supergraça, que justifica o pecado e não o pecador. A apostasia é uma realidade gritante. O nome de Deus tem sido banido dos parlamentos, dos palácios, dos tribunais, das escolas e até de algumas igrejas. Em terceiro lugar, o anticristo agirá na força de Satanás. O anticristo vem como opositor e substituto do verdadeiro Cristo. representará um simulacro da encarnação do Verbo Eterno de Deus, pois será uma espécie de encarnação do próprio diabo. Seu aparecimento será segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira, com todo engano de injustiça com quem perecem. O dragão, o diabo, lhe dará o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Sua boca proferirá arrogâncias e blasfêmias. Receberá autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Adorá-lo a um todos os que habitam sobre a terra, exceto aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Em quarto lugar, o anticristo perseguirá furiosamente o povo de Deus. O anticristo vai pelejar contra os santos, os filhos de Deus, impondo-lhes sofrimento atroz. Esse será o tempo da manifestação do iníquo e da grande tribulação. Sua perseguição irá às últimas consequências, pois ele matará a todos aqueles que se recusarem a adorá-lo. Mesmo o anticristo recebendo uma adoração universal, aqueles que têm selo de Deus e seus nomes escritos no livro da vida, jamais se dobrarão a ele. Ao contrário, mesmo morrendo, vencerão o diabo e o anticristo, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Em quinto lugar, o anticristo será destruído pela manifestação da vinda de Cristo. Cristo virá em sua majestade e glória, e o anticristo será quebrado sem esforço de mão humana. Cristo o matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. O anticristo será lançado no lago do fogo juntamente com o falso profeta. O diabo e a morte também serão lançados no lago do fogo. Enfim, todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro do vida serão lançados no lago do fogo. A igreja vitoriosa e sobranceira, porém, reinará com Cristo pelos séculos eternos. O povo de Deus não precisa temer. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Obrigado por ouvir esta poderosa mensagem do reverendo Hernandes Dias Lopes até o final. Não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quer que essa mensagem transforme muitas vidas? Não deixe de compartilhar. Até breve. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Legenda Adriana Zanotto